A concessão de vistos especiais para refugiados sírios vai ficar mais ágil. O governo federal assinou em Genebra, na Suíça, uma parceria com a Agência da ONU para Refugiados. A ideia é definir ações conjuntas, identificar pessoas e familiares, além de auxiliar as unidades consulares brasileiras na emissão dos vistos. Entre os cerca de 8.500 estrangeiros reconhecidos como refugiados pelo governo aqui no Brasil, os sírios representam o maior grupo, são mais de 2 mil pessoas.